Oi! Não, na real... Então, rapaziada, eu acho que tipo... Primeira vez que tem uma situação chata, né? Pra quem trampa aí com a gente, no posto... Quem aconteceu? Mas, mano, eu acho que tipo... Tentem ao máximo aliviar essa pressão Tentem ao máximo se dar bem Quando alguma coisa realmente estourar Acho que todo mundo pode resolver da melhor forma possível, mano Porque tipo... Não tá tendo movimento, não tá tendo estresse de cliente, mano Se a gente tiver tendo estresse só entre a gente vai ser foda, tá ligado? Outra coisa que eu já queria pontuar aqui, mano Cara... Vocês tipo... Eu vou dar mais que autonomia de todo mundo aqui poder tipo... Às vezes, pô, eu acho que é um problema que eu posso resolver Geral, ir lá e resolver, tá ligado? Eu preciso de gente que tome atitude e não gente que passe informação Então, se você achar que é um assunto que você consegue resolver, mano Não fica passando sempre tipo... Ah, o que que aconteceu? O que que fez? Ou você viu que é uma parada que não foi tão importante Não precisa de ficar, tipo, passando Que às vezes acumula muito assunto que é delicado, chato e fica ruim, mano Porque eu sei que geral que é mostrar serviço Mas eu acho que a melhor forma de mostrar serviço É tomando uma atitude da hora Fazendo o bagulho acontecer A rotina, quem tá aí é vocês diariamente Deve estar chato, maçante, estressante Mas não fica tentando... Levar as coisas que tipo... Não fazem sentido nenhum pra frente Pra poder... Sei lá... Pra tipo... Não morrer o assunto, né? E agora essa parada aí da... Da Catarina e do Lango Me explica isso aí, mano O que aconteceu? O que aconteceu é que ele fica com umas brincadeiras de quinta série E já reclamei pra ele que eu não curto essas brincadeiras, saca? E o Lango parece que tem algum problema que ele não entende Quando uma pessoa não gosta Ele assumir o erro e se desculpar E aí... Eu aqui putaça com ele já Pedindo pra ele parar os caras... Quarela quatro Ele começou a falar alto Aumentar a voz achando que tem moral Só porque eu sou uma mulher E metendo lacrera, lacrera, não sei o quê E falando um monte de merda Na frente de todo mundo aqui Eu só entrei no carro Com o Renan, porque eu tava sem uniforme Eu tava de biquíni Porque minha camiseta... Felizmente as traças aí no apartamento tá foda E fui lá comprar um uniforme Mandei no grupo pra ele E ele continuou com o jeito dele Em vez de ele assumir o erro naquele erro E pedir desculpa Não, ele continuou... E é isso Posso falar? Eu te pedi desculpa ali, Catarina Na hora que eu tava conversando Eu vou ser meu tanto Te pedi desculpa Não sei se você ouviu Ali eu sei Mas você podia ter pedido desculpa na frente Calma aí, deixa eu falar Deixa eu falar, pera aí Ok Mano, eu brinco com todo mundo Eu acho que a gente fica muito estressado E tal, tal Eu brinquei, beleza Você não gostou? Mano, me chama no privado Me chama, fala Eu não gostei, tal, tal, tal Mano, você falou que eu te humilhei, mano Eu fico triste de... Sim Como que eu te humilhei, Catarina? Você começou a gritar lacrera Os caralho todos Não, gritar não Eu falei lacrera, mano Você gritou Agora você mandar isso num grupo, velho Se você quer me prejudicar E você fez a mesma coisa Mano, eu deixei você falar Você não tá deixando eu falar Ok É que ali na... Não recorrer, né? Com o Beltran, você não deixou falar Mas pode falar Aí, mano Você me chama, velho Eu não gostei, mano Eu te pedi desculpa, mano Se eu errei Eu te peço desculpa aqui na frente Todo mundo, mano Todo mundo erra, beleza Mano, agora você fala Que eu te humilhei, mano Isso é uma palavra muito forte Aí você fala Que é humilhar a pessoa, tá ligado, mano? Isso eu fico, mano Tristão de coração mesmo Se você falar que eu te humilhei, mano Eu nunca humilhei ninguém na minha vida, mano Eu só apenas brinquei, tá ligado? E se você não gostou, mano Me chama Não precisa mandar no grupo, mano Isso aí pode... Tira a música aí Tira a música aí Acho que, tipo, mano Você podia me chamar muito bem E falar que não gostou, tá ligado? Agora você mandar no grupo da empresa, mano Isso aí pode me prejudicar E eu perder meu emprego, tá ligado? Mas é isso, mano Peço perdão Peço desculpa na frente de todo mundo, mano É... Não vou brincar com você Não é no intuito, tá? Não vou brincar, né? Eu não vou brincar mais com você Referente à brincadeira, tá ligado? Mas, mano Trabalho é a mesma coisa Eu vou te tratar normal E te peço desculpa, mano Se você não gostou Mas não fala que eu te humilhei, não, mano De coração Nunca faria isso com qualquer pessoa, mano De coração mesmo Então, Lango Infelizmente É o que eu me... É como eu me senti Eu não tenho como mentir Como eu me senti Sabe? E sobre você falar De eu chamar você E conversar, Lango Como eu falei ali na frente do Beltran e do Renan Eu já te chamei Diversas vezes Atenção De coisas que eu não gosto De brincadeiras que eu não gosto Sabe? O que você tem que parar pra pensar Se uma pessoa falou que ela não gosta Você abaixa sua bola Assume seu erro Fala, porra, vacilei, foi mal E só para Mas você não faz isso, cara É que das últimas vezes E você Deixa eu falar Agora, né? Agora deixa eu falar também, né? Você não deixou Você não parou ali e falou Pô, foi mal Saca? Você não falou ali Parou e falou Foi mal Você começou Ah, lacrera Ah, tá lacrando Tanto que Eu estava no carro com o Renan Eu voltei pra falar E depois saí com o Renan Aí mandei no grupo Sabe? A partir do momento Eu não sei o que ele falou, gente Mas Creio que pra qualquer um Que está aqui Fizesse alguma coisa Que a pessoa não gosta E ela contasse Sei lá Uns pros outros O outro vai falar Porra, vacilei, foi mal Mas você não fez isso Eu não sei o que ele falou, mano Foi de moleque Foi de moleque Você não fez isso Você não tratou como homem E falou Porra, vacilei Sabe? Só pensa Porque Agora é comigo Que a próxima pessoa Ela pode puxar uma faca E te deitar ali na hora Meu Deus, velho A gente nunca sabe Com quem você está brincando, né? Não Porque a gente trabalha junto Não, enfim, mano Enfim, desculpa Mas vocês estão levando isso daí Pra um patamar Que a gente não precisa levar Querer Eu só estou passando Rapaziada É só morreu o assunto, rapaziada É, pelo amor É, pra mim morreu ali Quando falou com o Beltran e com o Renan Eu sei que passa por certo Mas assim Eu vou lembrar vocês Na verdade, gente É funcionário do posto ainda Vocês estão aqui pra se ajudar Pra crescer junto Seja pessoalmente Quanto profissionalmente A gente não tem que Ficar levando isso Pra frente, entendeu? É Eu entendo que você Possa ter se sentido humilhado Eu entendo que Lando, você fez um comentário infeliz Mas assim A gente tem que Ambas as partes Tem que aprender com o erro Que a gente teve E levar o negócio Da melhor forma possível Sempre Então se qualquer pessoa Que tivesse sentido Com um problema Ou algo similar A pessoa precisa expressar isso Pra gente conseguir resolver Se ninguém se expressar A gente não consegue Tomar uma postura Tomar uma medida Ou alguma coisa Isso eu não estou falando De mim Do cara Da Diana Do Renan Ou quem seja Ninguém consegue ajudar vocês Se a gente não sabe Do problema O qual existe E outra gente Pode falar Lando Perdão Todo mundo aqui é adulto Sabe Resolver seus B.O.s individualmente E isso não precisa ser passado Pelo chefe Não Eu acho que é o último caso Exatamente Ser passado pro chefe Pra ele ter que escutar coisa Dizendo que a gente A gente pode resolver E aí sim Se for um caso Pô Grave Ter que comunicar ele Didi E o Gabi Isso daqui é uma parada Que você e o Lango Poderiam Né? Em particular Resolver E se for entre a gente Também a gente resolve E não precisa Expor O patrão a Resolver coisinha Exatamente Isso foi chamado pro patrão Porque qualquer outra pessoa Poderia fazer a piada Na sequência E botar ela numa saia de inscrição Não mano Rapaziada É que tipo mano Vocês snobolaram o bagulho Num tamanho Que tipo mano É só mano É isso Um pede desculpa pro outro Aí boa mano O chefe e o Gabi também Esnobolando Colocando mais situações Exatamente E outra É só mano Todo mundo cortar o assunto Não tem jeito Isso é som velho Todo mundo é adulto velho Fala aí Lango Fala aí Lango Não Eu te mandei mensagem No outro whatsapp Só nós tínhamos que conversar Não tinha necessidade Eu não tinha necessidade Eu perguntei mano Na hora que eu estiver mais calmo A gente conversa mano Ela expôs Eu tenho voz pra você Porque você é mulher mano Nossa Calma aí Calma aí Não pera aí Pera aí Pera aí A mensagem Eu não falei Rapaziada Só pra acabar aqui Só pra acabar aqui Ah irmão Imagina você Ouvi que você Falta com uma mulher Mano Todo mundo tá sujeito A erros Mas só que ficar batendo Na mesma atleta É burrice Rapaziada Posso falar uma última coisa Pra acabar essa porra desse assunto Já falei Lango Pra não ter essa brincadeira Pelo amor de Deus Primeiramente A tua mensagem foi depois Segundamente As coisas Quando acontecem essas coisas Falar diretamente pro Lango Também não vai ninguém lá Falar merda pra ela não Só mandei no grupo Porque eu precisei sair E foi destratado aqui na frente de todo mundo Tá É Segundamente Acabou essa porra desse assunto mano A gente já resolveu essa porra desse assunto ali É sabe que ela é mulher mano Isso eu sou eu Tanto que até saí pra ir trabalhar mano Pra não Né Só morreu Só morreu Morreu mano 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 Demora, mas por enquanto não quero ver ninguém aqui no posto, e não precisa me chamar em ninguém no privado também pra trocar ideia não, depois a gente resolve isso. De boa, de boa, sou cara. Geral, se pulando aí. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Alguém me dá uma carona aí. Pera meu carro, Renan. Quê? Dá carona que eu faço ali em cima. Vamo lá, Renan. Beleza, patrão. O meu não é esse, cara. Ah, é assim. E agora, gente? Minha casa é aqui, o povo gosta. Eu mal trabalho, eu fui demitido. Tá aqui para mim, meu amor. Mano, eu sei que, sei lá, cada um de vocês tem um lado, né? Tem um lado. E tem a opinião de vocês, mano. Mas, pô, também... E eu confesso. Mano. Essa parada não é uma parada que precisa se expor. Não é uma parada que precisava se expor. Nem falar as coisas que ela disse, tá ligado? Sei lá. Mas, mesmo assim, gente... Quem, por exemplo... Ai, estou do lado do Ludo Lango. Mano. Não vai também... Não vai também... Ficar pesando na dela por causa disso, tá ligado? Que, às vezes, vocês podem pegar pesado. Só deixa isso para lá, pô. Ele não demitiu todo mundo, não. Ele, tipo, afastou todo mundo hoje. Entendeu? Hoje ele não quer ninguém aqui no posto. Ela disse que era só as geras. Mano... Essas geras aí não é legal, né? Sei lá, porque parece que ela se ofendeu, real. Vocês não trabalham mais no posto? Vocês... Não, gente. Ó... Vou falar... E vocês... Entendam. Nós... Estamos trabalhando no posto ainda. Ok? Ele só falou para todo mundo... Hoje... Sai do posto. Hoje... Estamos de folga. Digamos assim. Ele falou justo a causa ali. Mas, mano... Hoje estamos de folga. Amanhã a gente volta. Entendeu? Tá de boa, pô. O posto também tá tranquilo hoje. Agora eu não tenho nada para fazer. E agora? A pessoa que só trabalha e não faz nada da vida. Como que faz, amigos? Que zerar pop play time aqui. Não? Folga. Edite folga da Beeps. Não tava tendo uma festa? Já acabou? Um...